Você tem cheiro de mato da flor Que um dia eu mandei pra você Você é meu doce pecado Que o sonho acordado é meu bem querer Você é meu doce pecado Que o sonho acordado é meu bem querer Você é a luz que alumia Estrela que guia o meu caminhar Você é meu verso que rima Minha poesia, o céu e o mar Você é meu verso que rima Minha poesia, o céu e o mar Eu só queria saciar minha sede Te levar para a rede pra nós dois descansar E ver o sol acendendo na telha Enquanto a noite chega pra gente se amar Eu só queria saciar minha sede Te levar para a rede pra nós dois descansar E ver o sol acendendo na telha Enquanto a noite chega pra gente se amar Música 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 Música